A Aplicadora Pontual é uma empresa especializada em raspagem e aplicação de resina em pisos de madeira, colocação de tacos, assoalhos, rodapés, decks e escadas e está no mercado há mais de 40 anos. É uma das mais tradicionais empresas do segmento, sempre prestando serviços com alto índice de qualidade e satisfação do cliente, além de contar com a confiabilidade de arquitetos e decoradores. Faça uma consulta com o departamento comercial e solicite a visita de um representante. No mercado desde 1992, distribuindo produtos e equipamentos de qualidade para arquitetos e decoradores, nas variadas linhas de comandos elétricos das marcas Bitsino e Legrand. Em constante evolução, hoje a Espacio SP atua na área de áudio, vídeo e automação residencial, com o mesmo empenho e qualidade de produto e serviço. O meu convidado de hoje é o arquiteto Rogério Pérez. A gente está mostrando uma casa aqui no Terra de São José 2, em Tu. E assim, a primeira parte do programa a gente mostrou a fachada, a parte social e a gente vai para a área de lazer agora. Onde o Rogério sempre prioriza muito nos projetos dele, é essa parte de lazer que fica assim, espetacular. E aqui não é muito diferente disso. Você tem uma piscina bacana, tem gazebo e temos essa área maravilhosa que já falamos. E você tem também um fornecedor que ele te acompanha, que colabora com você para manter esse verde, né? Ah, sim. É o Rigamatic, que é uma empresa que está nos acompanhando já há um tempo. No segmento de irrigação, não é isso? Nessa área de irrigação. Porque como nós desenvolvemos, inclusive, o projeto de paisagismo, toda a parte de jardinagem e tudo mais, todas as nossas casas, sem exceção, eu já faço questão de entregar já com irrigação. Que é um produto que tem que funcionar, né, Silvia? Porque você vê, hoje se você não tem esse processo de irrigação no jardim, você corre o risco de perder o que você já plantou, ou você passar a ter um jardim maltratado, mal cuidado. Então eu faço questão que existe e essa empresa tem nos atendido muito bem. Eu me lembro que uma vez eu fiz um programa com você e você estava comentando comigo que tem determinado tipo de planta, tem a altura da água certa, a quantidade de água que a planta tem que receber por dia, é isso? Tem. Isso daí é feito um projeto específico de acordo com a dimensão do terreno, né, para você ter um levantamento correto, né, de pontuação desses pontos de espínculo e tudo mais, e ao mesmo tempo, o uso específico de quantidade para cada planta, né? Isso daí é projetado, é programado, porque o sistema é todo computadorizado. Então ele é muito eficiente. A área externa ocupa o maior espaço do projeto e traz, além da piscina, espaços de convivência e um jardim planejado para o relax, um verdadeiro spa de lazer para a família. De um dos lados da piscina, as chés longues e o gazebo, construído sobre o deck de madeira, sugerem relax ao ar livre. As pastilhas em vários tons de azul que revestem o fundo da piscina reproduzem os matizes do céu em dias ensolarados. O Rogério, só voltando aqui à área de lazer, você estava me contando que, no caso dessa casa aqui, né, porque essa casa está à venda, né? Está. Tudinho que está aqui está à venda, né? Quem comprar essa casa aqui não tem vizinho aqui no fundo. Não. Esse daqui foi um projeto, porque os terrenos, dentro dessa parceria com o Terras 2, eles foram escolhidos a dedo, né? Então, um dos, um dos, esse é um dos lotes que nós temos à venda, de uma das casas que nós temos à venda nesse processo, onde nós temos aí uma área de preservação, né? Abraçando a casa. Então, a casa, ela está realmente num local diferenciado. Onde ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer. E você tem toda a privacidade e silêncio. Você vai ouvir de vez em quando o passarinho, que é muito agradável. Quem visita o Orotour Garden Hotel em Campos do Jordão, encanta-se com o seu charme. Em estilo suíço, traz pequenos detalhes típicos dos hotéis europeus, sem falar na ampla área verde e seus belos jardins dignos de um cartão postal. A grande novidade desta temporada é que o Orotour ficou ainda mais completo para receber você e sua família, pois acaba de inaugurar seu novo complexo de lazer, com piscina coberta e aquecida, e deck com uma bela vista para a Mata de Araucárias, integrado a um restaurante com churrasqueira. Além dos confortáveis apartamentos, conta também com chalés super charmosos, equipados com lareira. Pensando na melhor comodidade dos hóspedes, o Hotel Orotour acaba de renovar toda a parte de piso, em quase todos os ambientes, utilizando o carpete bilhete, proporcionando aos usuários maior conforto, praticidade, beleza e requinte. O carpete bilhete está presente em todas as salas do hotel, desde a sala de lareira até os dormitórios. Os proprietários do hotel descobriram as vantagens do carpete bilhete há muitos anos e desde então só usam a marca. Cada vez mais pessoas estão redescobrindo a beleza e a versatilidade dos carpetes bilhete, e não é difícil entender o porquê. Com grande variedade de texturas e estilos disponíveis, os carpetes adaptam-se a qualquer decoração, oferecendo também muitos benefícios como aparência, conforto, durabilidade, isolamento térmico e acústico e facilidade de manutenção. A beleza e versatilidade dos carpetes bilhete fazem destes uma opção popular entre os arquitetos, designers, decoradores e proprietários de imóveis. As possibilidades decorativas e opções de desenho são imensas, devido à grande variedade de cores e padrões disponíveis. Além disso, que a elegância e o conforto fazem do carpete o revestimento ideal para todas as áreas. A completa infraestrutura de lazer do OroTour oferece aos hóspedes momentos de muita descontração, especialmente para as crianças, que dispõem de uma sala infantil totalmente equipada, com supervisão de monitoria especializada, dividida por faixa etária, além de playground e variada programação de atividades e passeios durante as férias e feriados. Para completar seu lazer, o OroTour também possui quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol, pista de cooper, além de sauna e um novo fitness center. A gastronomia também merece destaque. A feijoada servida aos sábados e o fundi completo à luz de velas são imperdíveis. No Piano Bar ou na Sala da Lareira, você poderá degustar um bom vinho, ouvir música ou bater um gostoso papo com os amigos. Venha para o OroTour Campos do Jordão. Acidentes envolvendo crianças são responsáveis por 2 milhões de atendimentos médicos de emergência todos os anos. Se você ama seus filhos, dê a eles mais segurança. Burilha do Brasil. For Life.